Faz muito tempo, mas eu me lembro que você gritava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo te deixou muito mais calmo O meu comportamento egoíste, seu temperamento difícil Você me achava bem esquisito, eu te achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa ter cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Porque o amor... Agora quem tá em casa aí, tá curtindo o programa agora Canta com a gente assim O celular, vem! O amor é o calor que aquece A alma O amor O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Na... 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 Eu vou me levar pra onde ela quiser Não, 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 não quero hora pra voltar Conheço bem a solidão Vamos lá, vamos relembrar Relembra a agenda de show pra gente encerrar com alto ritmo Sábado, sábado a gente vai estar tocando na quadrilha que eu falei E domingo, um super show lá no Copacabana É de samba, festa pra você que nos acompanha Ótimo fim de semana Tchau gente Valeu galera, grupo de samba Dia 4 tem o nosso pagode lá no Aeroclube A gente espera vocês lá, beleza? Assim Não adianta chegar, ficar de cara a fé Eu conheci o samba antes de te namorar E se você me ama, segura a sua onda Participa, não critica e começa a cantar Não adianta chegar, ficar de cara a fé Conheci o samba antes de te namorar E se você me ama, segura a sua onda Participa, não critica e começa a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Firma no pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda o samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar, a batucada Vem! A batucada te pegou, meu amor Dia 4 de junho Firma na palma da mão, por favor Grupo de samba Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar, vem! Rafael Pina, tamo junto, irmão Assim! 1, 2, 3, samba! Não adianta chegar, ficar de cara a fé Eu conheci o samba antes de te namorar E se você me ama, segura a sua onda Participa, não critica e começa a cantar Não adianta chegar, ficar de cara a fé Eu conheci o samba antes de te namorar E se você me ama, segura a sua onda Participa, não critica e começa a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Firma no pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segura o samba pra valer A batucada, vem aqui! Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou Meu amor, firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar Eu quero ver sua batucada agora, vem! A batucada, a batucada te pegou A batucada te pegou